E aí, galerinha apaixonada por ferramentas, Inqueiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante para mim, que sou criador de conteúdo, e não custa nada a vocês. E se alguém quiser participar do grupo do canal no WhatsApp, o link convite vai estar fixado no primeiro comentário. E sem mais firulas, bora para o review! Então, Inqueiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é uma chave de impacto à bateria 20V da marca Inco. E digamos que de passagem, que não é qualquer coisa, pois é a mais top que a marca tem. E se alguém tem alguma dúvida sobre a Inco aqui no Brasil, pode ficar despreocupado, pois a marca está oficialmente aqui dentro. Ou seja, vamos ter garantia oficial aqui dentro do Brasil. E como o intuito da marca Inco aqui com o canal não é vender nada diretamente a vocês, eu não tenho muita ideia do preço. Mas se alguém quiser adquirir o produto, vocês acham ele facilmente sendo vendido aqui dentro do Brasil. Um exemplo no Mercado Livre. E a versão dessa chave de impacto que eu estou apresentando a vocês hoje é a mais completa. E quando vocês adquirirem ela, ela vai vir exatamente assim. Dentro da embalagem original do produto, que é tipo um guia manual, pois contém as principais características da ferramenta. Dentro dela está a chave de impacto e todos os seus acessórios. Carregador bivolt automático com a saída de carga de 2A. 2A, 2 baterias de lítio de 20V de 4A cada e 2 guias manuais, em inglês e português. E aqui a chave de impacto, com o torque discriminado de 300N. E o tempo estimado de recarga dessas baterias do kit, que é 4A cada, é 2 horas. Mas lembrando que se caso a gente necessite, podemos adquirir carregadores mais rápidos, no caso 4A, ou um carregador duplo com 2x4A, ou baterias com maior capacidade, 5A até 7,5A. Aqui temos um clipe lateral para pendurar a ferramenta e um cinturão. A bateria possui LED indicador de nível de carga. Baterias com encaixe tipo slide. Tanto a chave de impacto, bateria e carregador fazem parte da família P20S. Ou seja, onde podemos compartilhar a bateria com toda a família 20V da Inco. Aqui temos um logo com a tecnologia do motor. A chave de impacto é emborrachada exatamente onde precisa ser. Aqui temos o logo lateral da marca. E aqui etiqueta com alguns dados adicionais. Bem aqui temos essa parte metálica, que tem como finalidade dar maior proteção. A caixa de grenagens e motor da ferramenta. Aqui um encaixe rápido quadrado para soquetes de meia polegada. Soquetes esses que já acompanham o produto. No caso é um brindezinho da Inco para nós. Soquetes com as medidas mais usadas. 17, 19 e 21 milímetros. E bem aqui no peito do pé da bateria, temos um painelzinho de controle. Onde podemos setar duas velocidades, baixa e alta. E só vai funcionar no sentido de aperto. Já no desaperto é potência máxima. E só para lembrar vocês que toda a chave de impacto, independente da marca, o torque maior sempre vai ser para desaperto. Para aperto é um pouquinho menos. Isso vai variar um pouco, mas geralmente é de 20 a 30% a menos. Um exemplo a grosso modo, 300 N para desaperto, 250 N para aperto. Agora vamos checar o seu peso. 1,8 kg. Aqui temos a sua luz LED. E só para a gente entender um pouquinho o que é uma chave de impacto. O uso principal recomendado para ela é com soquetes quadrados de meia polegada. Onde a gente vai fazer remoções de parafusos ou porcas. É uma ótima ferramenta para oficina mecânica. Para quem trabalha com montagem e desmontagem de estruturas metálicas. Ou com esses parafusos novos que vão no concreto diretamente sem bucha. Mas que também pode ser usada como uma ferramenta coringa. Claro que para essas funções extras, a gente vai ter que adquirir um acessório à parte. Que é um adaptador. Onde a gente vai poder usar ela como parafusadeira de impacto. No caso com parafusos Philips, Torx, Allen, etc. Também podemos furar ferro e madeira com ela. Mas claro que essas funções extras é mais como quebra galho. A função principal mesmo é os soquetes. E agora sem mais historinha. Bora lá para a rua. Executar alguns testes padrões aqui do canal. Vou iniciar a remoção dos parafusos da roda do carro pela parte dianteira. Faca na manteiga. Muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Vamos para a roda de trás agora. Bem fácil. Bem fácil. Nesse tipo de teste aqui, eu senti até uma certa facilidade. Faca na manteiga. Tem um teste que eu gostaria muito de fazer a vocês. Mas infelizmente não vou ter estrutura para isso. E foi onde eu vi essa chave de impacto aqui da Inco. Tirando parafusos da Mocinética. Porém eram vídeos gringos. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E agora vamos às conclusões. E o que eu digo a vocês, é que a ferramenta cumpre perfeitamente com o que promete. E com certeza eu a recomendo. E nesse tipo de teste que eu executei aqui no canal. No caso tirando parafusos de roda de carro. Ela vai ir muito bem. Vai fazer esse tipo de trabalho com muita folga. E que sendo bem sincero, dentro desse tipo de trabalho, é mais ou menos o máximo que ela aguenta. Então se for veículos maiores. No caso uma linha de trabalho mais pesada. Vamos ter que partir para uma chave de impacto um pouco mais forte. Mas se o uso for somente na linha de automóveis, essa aqui está topzera. Reforçando a mendigagem, pois isso é muito importante aqui para o canal. Não se esqueçam do like, do comentário e da inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!